A Central de Regulação do SAMU sempre recebeu muitos chamados para atendimentos de urgência, emergência e trauma. Nestes últimos meses, mudou bastante. A primeira demanda, ligações de pessoas pedindo orientação sobre o novo coronavírus. A equipe direciona para os números de plantão do município. A segunda situação, e que chama bastante atenção, ansiedade. Normalmente, a central recebia de três a quatro ligações de crises de ansiedade por dia. Ultimamente, os chamados para esse tipo de atendimento mais que triplicaram. Principalmente a população mais jovem. Lógico, todo mundo tem problemas, frustrações, tem que lidar com situações contingenciais emocionais. Isso já existia. Então, a gente tinha de três a quatro por dia. O que a gente fazia? Pela telemedicina. A gente orienta essa pessoa. Sempre tem alguma pessoa que vai solicitar, tem uma pessoa que desmaiou, tem uma pessoa que está quase desmaiando. Então, quem solicitar a ligação vai escutar as nossas informações do SAMU, que são informações técnicas de protocolos assistenciais do Ministério da Saúde para esse tipo de situação de ansiedade. O que a gente precisa? A colaboração do cidadão. Significa o seguinte, se nós orientamos uma etapa que ele pode fazer em casa, siga essa orientação. Tem se tornado cada vez mais comum ouvir pessoas próximas reclamando de ansiedade. A maioria delas não sabe o que fazer em uma crise. De acordo com o médico do SAMU, a mudança de rotina tem sido a causa mais comum. Essas pessoas estão acostumadas a ter uma rotina de vida. Todo mundo tem uma rotina. O ser humano foi programado para ter uma rotina. Acordar, levantar, sair, trabalhar, voltar para casa e ir para a escola. O que acontece? Nós estamos em uma transição. E essa transição é muito importante nesse momento atual. Então, as pessoas, lógico, o estresse de ficar em casa, estresse familiar, estresse financeiro, tudo é estresse. Para todo mundo tem estresse. Inclusive eu tenho meus estresses, você tem o seu. Nós temos que lidar com essa situação nova. É um momento novo. Nós temos que mudar alguns paradigmas da nossa vida. Todo mundo vai ter que mudar. Para quê? Para enfrentar essa situação e podermos fazer o melhor possível para todo mundo. Outro fato é não dar ouvidos para tudo e nem confiar em tudo que se lê. É preciso buscar informações em fontes oficiais. São vários os sintomas provocados pela ansiedade. Às vezes a pessoa tem sensação de batedeira no peito, palpitação, chama, tremores, começa a respirar muito rápido, sensação de falta de ar, quase desmaia. Às vezes a pessoa desmaia no chão e fica deitada. E a gente tem estratégias que quem estiver do lado, através da telemedicina, vai aplicar essas estratégias. A pessoa vai recuperar e vai ficar normal. E aí o trabalho de acalmar essa pessoa, o trabalho de quem está em volta, trabalhar essa questão também. É preciso ter um hábito de vida saudável. Uma boa alimentação, não beber, não fumar, atividade física pelo menos meia hora por dia, exercícios de relaxamento e ocupar no sentido. Se eu estou em casa, eu tenho sempre alguma coisa para fazer. Vou dispor meu tempo para estudar, vou me dispor meu tempo para ter uma atividade lúdica com meus filhos, eu vou limpar a casa. Isso todo mundo está fazendo, inclusive eu estou fazendo. Então isso aí é um jeito também da gente desestressar, ocupar o nosso tempo, que a gente vai vendo que não tinha tempo, mas tem muito tempo. Outra orientação está relacionada ao trânsito. Eu vejo, estou vendo que as pessoas estão muito desatentas ao farol, desatentas à faixa de trânsito, desatentas aos cruzamentos. Então o que eu acho? A gente tem que ter cautela. Inclusive quem está na preferencial, pense nisso, não vá de uma vez, olhe com muita calma, não tem que ter pressa a nada. É um movimento mais lento, porque nós temos que nos adaptar a essa nova situação de vida. E as pessoas estão um pouquinho mais estressadas, e a gente tem que entender isso. Então os reflexos ao dirigir estão diferentes, a atenção está diferente. Então o que a gente fazia antes, um mês atrás, não façam agora. Isso é muito importante, por quê? No momento que as pessoas não vão se acidentar, eu tenho menos demanda para a saúde, eu tenho mais recursos escassos para quem precisar nesse momento.